E vamos dançar, vamos curtir Agora eu tô tirando onda de ficar pistada E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha fica pistada cheia de bolheira E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha fica pistada cheia de bolheira Eles tão gostando e tão achando bom Andar em cima da fica pistada ouvindo meu som Agora sobe gatinha, sobe gatinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na fica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na fica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na fica pistada que é bem macinha E agora galera, o bicho vai pegar Chego pra cá, vamos dançar Segura velhinho Agora eu tô tirando onda de ficar pistada De ficar pistada, de ficar pistada Agora eu tô tirando onda de ficar pistada É o carro do momento pra qualquer parada E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha fica pistada cheia de bolheira E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha fica pistada cheia de bolheira Eles tão gostando e tão achando bom Andar em cima da fica pistada ouvindo meu som Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na fica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na fica pistada que é bem macinha Na fica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na fica pistada que é bem macinha Eu tô com plano é boi É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçomba tendo a mesa É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçomba tendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de gado E tá, 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 estourado o vaqueiro Eu não, eu tô com plano é boi Eu tô com plano é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô com plano é boi Eu tô com plano é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô com plano é boi Eu tô com plano é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô com plano é boi Eu tô com plano é boi É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçomba tendo a mesa É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçomba tendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de gado E tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô com plano é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o maqueiro Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Descourei na parede pro garçomo derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunçada, nada, caindo e levantando Mulherada, rebolando, dançando na frente do bar É uma bagunçada, nada, caindo e levantando Mulherada, rebolando, dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Escorei na parede por caçom no derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar É uma bagunçada, nada, caindo e levantando Mulherada, rebolão, dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 Galera... E... 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 Levanta o corpo aí, quem tá solteiro Para a bala, sente beber, raca dinheiro Levanta o corpo aí, quem tá solteiro Para a bala, sente beber, raca dinheiro A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de cor A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de cor Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado A noite inteira e o paredão ligado Cajueiro não dá corpo, fogueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba, vou de chá Eu sem você não dá não E começou a vaquejar e a galera acompanhava Eu aqui sem você já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cansada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que ele deu zero O louco trouxerou quem falou Tigo, oi, vaquei! Tigo, oi, vaquei! Cajueiro não dá corpo, fogueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba, vou de chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá corpo, fogueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba, vou de chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejar e a galera acompanhava Eu aqui sem você E já é quase madrugada, ainda não peguei nada Só pensando em te ver E eu até já dei cantar, quase toda mulherada Procurei no bambu Já que nada deu certo, achei que lhe deu zero O louco do quem falou Segura, vaqueira! Segura, vaqueira! E cajueiro não dá pouco, boqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavar, não derruba bolichão Eu sei você não dá não Se cajueiro não dá pouco, boqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavar, não derruba bolichão Eu sei você não dá não Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Minha cobra Se inscreva no canal Minha cobra E... 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 Dê um... Dê um... Dê um... Dê um... Dê um... E... 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 Dá pra... E... E... Dá pra... E... 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 E...